Bom dia! Bom dia! Preparado para uma chuvinha? Por cima, por baixo, por trás? Já estou até de capacete. Para não molhar por dentro. É, vamos pegar uma boa chuva hoje. É bom que lava as motocas, né? Hoje vai, hoje vai. Lava as motocas, lava a alma. Isso vai ter que melhor ajudar aqui a descer essa moto. Eu ajudo, mas você não precisava falar isso na frente dos motoyoutubers espectadores. É bom você editar. Eu vou editar por causa nenhuma. Bacanai, hein? Então, motoyoutubers espectadores. Segundo dia do retorno, né? Está uma garoinha fina aqui, acho que não dá para ver, né? Está molhando. E aí eu já vou sair com a capa de chuva, eu não gosto. Porque esquenta, viu? Não sei скажem o que é importante. 1 Garoto de Jardacja Smart. É permissão técnica. Olha só... Quando uma caixaoms ficarem corajidas para éramos mais dif Uranos Verdoma, Brate aí também,ья? Bamos atrás! Vamos lá! Vamos lá? Vamos lá! Cabeうわ! Vamos lá!!! Perto de Ponta Grossa, já pegamos chuva, um pouco de frio, mas é muito melhor do que ficar sentado no sofá. Por que será que migo o seu logo fica tanto mexendo o celular? Previsão do tempo, não acertei nenhuma hoje. E se você mexer aqui, para de chover, como que é? Estou tentando fazer aquela maquininha que tu me encomendou. O aplicativo? Controle do tempo então. Mas não tem funcionado não. Eu estou começando. Eu sou neófito. O que? Neófito. Neófito no métier de controlar o tempo meteorológico. Por que seria um neófito? Agora fiquei curioso. Neófito é um principiante. É um aprendiz de feiticeiro. Entendeu? Comigo seu louco é o culto da viagem. Mais ou menos. Aprenda comigo seu louco. Não fique tão animado assim. Seu neófito. Moto youtuber espectador neófito. Sinal de GPS perdido. tempo e caminando. É um fito. It's going to be Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.